E eu falo agora com o Pablo Antônio, ele que é presidente do grupo SOS Gargalhada. Pablo, neste final de semana, o grupo Doutores Palhaços se reuniu para um encontro de reciclagem e nova capacitação. Eu gostaria que você nos falasse sobre esse encontro, como foi essa reciclagem e também essa nova capacitação. Então, a gente contou com cerca de mais ou menos 20 integrantes, sendo que desses 20, a gente já tinha um pouco da nossa turma antiga. A gente fez uma reciclagem e uma capacitação para novos integrantes, para que estivessem interessados em participar conosco nesse trabalho social que a gente faz nos hospitais. As ações que a gente faz não se direcionam somente ao hospital. A gente faz ações no lar, faz ações nas escolas, nas creches. Então, é um projeto social voltado para toda a comunidade mesmo. Sim, para quem não conhece o grupo SOS Gargalhada, são voluntários que se vestem de palhaços. Então, para fazer aí, levar um pouco de alegria para essas pessoas que você acabou de falar. Isso, isso mesmo. Nós vestimos de palhaço, colocamos o jaleco, vestimos mesmo de doutor. A gente veste como um doutor palhaço, cada um integrante tem o seu nome de doutor palhaço. Então, naquele momento ali, a gente incorpora mesmo o doutor palhaço que a gente está decidido trabalhar ali e a gente faz essa ação. Pablo, quanto tempo tem o grupo SOS Gargalhada? O grupo existe há mais ou menos uns seis anos, há sete anos mais ou menos, nessa média. E eu entrei no grupo em 2018, quando houve uma segunda capacitação. E, desde então, agora a gente assumiu a presidência e está trabalhando para melhorar e trazer mais trabalho social para a cidade, através do grupo. Hoje, com os voluntários veteranos e os novos, quantos são? Nós estamos na média de uns 25, mais ou menos uns 25 integrantes, mais ou menos, nessa faixa. E essa capacitação foi ministrada por quem? O pessoal que ministrou o curso se chama Pércio Silva e Daniel Rodrigues, se eu não me engano. Eles são da Expresso Riso, de Ribeirão Preto. A gente trouxe eles para estar ministrando esse curso para a gente aqui. E como é que vocês atuam? Se as pessoas quiserem que vocês vão em algum evento e tal, como é? É só entrar em contato com a gente, através das nossas redes sociais, né? Esse ou esse gargalhada, Piuí, no Instagram, é só procurar a gente lá, entrar em contato via direct e a gente vai negociar aí e consegue olhar em questão de data, nossa agenda, como é que está, para a gente poder trabalhar junto aí. Levando aí a alegria e o encantamento para a promoção da saúde, que é a missão do grupo. Isso mesmo, esse é o nosso ideal, o nosso trabalho social é isso. E vocês têm apoio, algum tipo de apoio? Olha, a gente conta mesmo com o apoio da população no geral. Graças a esse pessoal dos comércios, agora, a gente conseguiu realizar o nosso curso. Então, a gente teve um parceiro muito grande, foi a Prefeitura. A Prefeitura está sempre empenhada em ajudar a gente. E a gente teve aí esses parceiros que decidiram apoiar a gente, trabalhar com a gente nesse trabalho bem bacana aí. Parabéns a vocês pelo lindo trabalho que vocês realizam aqui em Piuí e também em toda a região, né? Vocês também atendem essas regiões. Sim, inclusive, a gente teve aqui em Piuí, fazendo o curso com a gente, duas meninas de arcos, que, através dela, através das duas, a gente tem a ideia, sim, de estar firmando parcerias com outros grupos para estar trabalhando em equipe e fazer um trabalho maior ainda, né? Se você interessar pelo nosso trabalho, quiser nos procurar no Instagram, tá lá, esse é o S. Gargalhada Piuí. Entra em contato com a gente e vamos trabalhar.